Salve meu querido e minha querida, se você está com problemas aí no Arzone Mobile, quando você vai pegar o seu loadout, quem não é um bug do jogo e é apenas falta de atenção nossa, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você, eu vou te ensinar, eu vou jogar uma play, vou te ensinar dentro da play de forma prática, fácil e rápida, é bem simples, é só questão de você ler, então eu peço por favor, assista essa play completa, é uma play pequena, não dá 10 minutos essa play, é só você assistir, tá ligado? Que você vai ver que não tem segredo com questão do loadout, beleza? Vou pedir teu like, a tua inscrição aqui no canal, se você gostar desse vídeo, comenta embaixo aí pra ajudar a engajar mais, beleza? E tem nosso canal de cortes, beleza? Então bora pra play aí! Bora! Vou ensinar vocês como resolver o problema do loadout hoje, hein? Bora resolver o problema do loadout? Esse é o vídeo certo! Ah, não! Qualquer VPN, mano, qualquer VPN dá pra você usar, irmão, qualquer uma, você conseguiu chegar no menu do jogo? Já eu te mando um vídeo aí da VPN aí, mano, quero o loadout, mano, eu podia ficar aqui a partida inteira, tá ligado? Só esperando o loadout. Nossa, o cara pegou o coroinha lá no cantinho do mapa. Vem cá, vagabundo. Vem, xeranheto. Ah, mas óbvio que eu vou te finalizar. Você acha que eu vou ficar aqui? Vai deixar assim. Toma a facadinha de Pegasus aí. Ó, caiu o loadout. Eu vou lá no loadout lá ensinar vocês como corrigir o problema do loadout, tá? Ó, é bem simples, mano. Vou apertar no loadout. Não tem segredo, mano, ó. Ó, meu loadout aqui tá com a M4, beleza? É só você apertar aqui no custom aqui, ó. Default, custom, default, custom, ó. Apertei no custom, apareceu minhas armas. Fui pro default, tá ali. É bem simples, muito simples, não tem nem segredo. Você chegou a bugar o loadout aqui, ó. Agora não quer pegar mais. Default, custom, default, custom. Custom, default, custom, default. É, mano, não tem segredo, rapaziada. Só tá fazendo errado quem quer, tá ligado? Aqui, ó. Todas as armas que eu montei, ó. Todas as armas que eu montei. Todas, 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 todas. Mas aí, o que acontece? Você, a galera quer tudo na mão. Não quer ler. É só ler. É só ler. Tá aqui, ó. Gigante. Eu, eu ainda tava fazendo ressalva pra vocês. Porque, o que eu achava? Eu achava que isso aqui não aparecia tão grande, tá ligado? Mano, o negócio é gigantesco, tá ligado? É gigantesco. Olha o tamanho disso aqui. E aí, a galera fica, ai, joga o lixo. Não dá pra pegar o loadout. Eles tiraram o loadout. O cara não lê. O cara não lê, mano. Ixi, caiu minha internação. Caiu minha internação agora. Caiu minha internação. Maravilha, hein? É só ler, rapaziada. É só ler, tá ligado? Minha internação caiu. É só ler. É só ler. Minha internação caiu mesmo, hein? Caiu não. Então, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou até pegar o loadout aqui. Se aparecer pra pegar aqui. Porque eu acho que já bugou, já. Tá igual no PC. Ó, vou pegar aqui, ó. Ponto. Peguei. Aí, ó. Peguei, peguei minha arma. Tá vendo, ó. Peguei minha arma. Não tem segredo. Tem segredo nenhum, mano. É simples, tá ligado? Simples, mano. É simples. Ixi, ó. Agora bugou. Agora virou o giraia mesmo. Ficou... Tá dando slide reverso. Triple A. Aí, ó. Peguei minha arma, ó. Tô com as arminhas minhas personalizadas. Não tem segredo, rapaziada. É simples, véi. É simples. É só vocês lerem. Pô, tem tanta coisa no jogo que é só vocês lerem que dá pra vocês resolver o negócio. Qual que é o que acontece? A preguiça cega. A preguiça cega. O negócio daquele tamanho ali, tá ligado? O negócio daquele tamanho ali. E as pessoas têm preguiça de ler o negócio daquele tamanho ali. E acabar, tipo, resolvendo o problema delas. Aí, o que acontece? É muito mais fácil falar que o jogo é lixo, tá ligado? Não defendendo o jogo. Eu acho que o jogo precisa melhorar em muita coisa. Mas é muito mais fácil falar o jogo é um lixo, o jogo é uma merda, o jogo é não sei o quê. O jogo tirou o loadout, nem tinha por que fazer isso. Eu falei, caralho, viado. Mas, tipo assim... E eu jogando, né? Eu falei, pô, mas eu pego o meu loadout toda vez, mano. Tá ligado? Eu pego o meu loadout toda vez e é uma coisa simples. Tá escrito, custom. Tá escrito ali, tá ligado? É só a pessoa, tipo, ler. É só a pessoa ler. Ler. Que é o mais difícil hoje, tá ligado? É a mesma coisa que acontece com os vídeos aqui do canal. A pessoa vem, assiste um, dois minutos de vídeo, sai fora. E depois quer ficar perguntando pra gente. Ah, mas e tal coisa? Aí não entende por que que a gente fica chateado, tá ligado? Por que que a gente fica bravo? Porque eu falo assim, pô, mano, mas eu falei o bagulho no vídeo. Por que que a pessoa tá me perguntando? Ai, que não sei o que, pai, não sei o que lá. Mano, preguiça, tá ligado? É preguiça, mano. É preguiça. Eu quero... É mais bonito você chegar em qualquer youtuber hoje, qualquer criador de conteúdo. É muito mais bonito, muito mais viável você chegar e falar assim, cara, eu não quero te assistir, mas eu quero que você me entregue a informação na mão, tá ligado? É simples. É até um desabafo isso aqui, tá ligado? É até um desabafo. Chega no cara, pode matar, eu não tô nem aí, pode matar. Faz a sua, faz a boa, fio, faz a boa, ó. Faz a boa, faz a boa aí, faz a boa. Mata, vai, mata. Mata que é mais bonito, mata que é mais bonito. Então é isso, rapaziada. Não existe segredo, tá ligado? É muito mais bonito você chegar na minha live, na minha live, no meu privado do Instagram, seja lá onde for que você vai trocar ideia comigo, e falar isso aí. Falar assim, ó, ô tio Dury, é o seguinte, mano, eu não gosto, eu não quero te assistir, eu não quero passar 8, 10 minutos adquirindo informação. Eu quero simplesmente, eu quero simplesmente pegar o que você fez e quero resumido. Então você chega aqui e fala pra mim, tá ligado? Chega aqui pra mim, e não vem com esse papinho. Ai, no meu não aparece escrito custom, no meu não aparece, aparece pra todo mundo, pra todo mundo. Eu logo outra conta aqui e faço que vai aparecer pra todo mundo, tá ligado? Todo mundo, pra todo mundo. Aparece pra todo mundo, não tem, não tem. Se vier com esse papinho, não, não tem. Mentira. Aparece gigantesco, tá ligado? Gigantesco, escrito na tela de todo mundo. Então, pelo amor de Deus, rapaziada, leitura é importante, tá ligado? Leitura é importante, demais. Demais, demais mesmo, assim, ó. Você lê o que tá escrito, você... E a informação, mano? Se você quer assistir um vídeo de informação, tem que assistir o vídeo por completo, tá ligado? Não adianta você pegar um vídeo, um, dois minutos de vídeo, tá ligado? Não adianta, mano. Não adianta. Então, quando você vai pegar o loadout, quando você vai pegar o loadout ali, tem duas opções. Embaixo aqui, ó, embaixo. Eu vou editar esse vídeo e aí eu coloco no vídeo. Tem duas opções, default e custom. É só apertar na opção de customizado, mano. Não tem segredo nenhum. Mas é óbvio, né? Você não vai querer ler. Você não vai querer ler. Porque pra você ler, vai tirar muito da sua vida, da sua virilidade, tá ligado? Então, você não pode ler. Você prefere vir aqui no meu canal ou no meu Instagram ficar falando que o jogo é um lixo, que o jogo é uma bosta, que a Activision é mercenária. Que eu sou vendido, né? Porque a empresa tirou o seu loadout, sendo que é só você ler. Então, é isso. Pra você que foi lá me mandar mensagem, que não foi só uma pessoa, não. Eu quero que você vá tomar no olho do seu cu, tá ligado? Pra quem não sabia dessa informação, tá aí. Pra quem vem aqui e fala, ai, você não é profissional. Realmente, não tô nem aí pra profissionalismo. Se eu tivesse preocupado com profissionalismo, eu tava fazendo vídeo de maquiagem aí, igual o Samuel faz, tá? Onde já tá maquiado, 90 é da sorte, se manca, nós neta, eu tô boa. Lá, campo grande, eu sou jovem, frato, assassino, 44, bate bola. Convoquei o seu, peça, merda, porque não, no campo de fato é ponto no cartola. Deu rock, é ruim, tipo suplo, filho da chupa, essa dupla, Romário Viola. Vim de rio, sabe, é trono, quero saber quem foi, que aguentou, pô, bobi. Flow do Megatron, até hoje eu não sei o que o xamã viu em mim.